Ouvir o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Ouvir o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Eu não vou parar Gastarei minha vida aos Teus pés E eu não vou parar Gastarei minha vida aos Teus pés Esse aqui vai ser o nosso centro socioeducativo Da Share Your Love Em breve as suas mulheres vão ter um lugar Para fazer os seus cursos E também Para as nossas crianças fazerem as oficinas Curso profissionalizantes As brincadeiras E continuar trabalhando emocional de cada uma delas Né, Fletinha? A Lá 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 Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo encerrado em meu pé Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar 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 Oh, yeah! Eu tenho fogo Tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Vamos lá, deixa queimar Deixa queimar, 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 deixa queimar Deixa temba, deixa temba Deixa temba, deixa temba Deixa temba, deixa temba Oi gente, meu nome é Ucileia, mas todos me conhecem como Leia E eu sou aqui do Brasil, da Fundação Cherenlov aqui do Brasil e governador Valadares Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre mim Eu tive uma infância muito difícil e graças a Deus nunca nos faltou afeto Às vezes a gente tinha basicamente só para alimentação, usávamos as roupas que a gente ganhava, os calçados que a gente ganhava A gente às vezes não comia carne, era só no domingo ou em épocas especiais Mas eu me lembro de nunca faltar antes de dormir um beijo de boa noite A bênção do pai e da minha mãe E também de muito afeto e carinho Meus pais sempre tiveram um cuidado muito especial com a gente E quando eu conheci Débora Guimarães em 2014, ela esteve aqui em Governador Valadares E ela me falou, me apresentou esse movimento do bem, que é a Fundação Cherenlov Eu me apaixonei com a metodologia porque eu me lembrei de tudo que eu vivi na minha infância Das dificuldades que eu passei Mas também me lembrei de todo o afeto, todo o amor e todo o carinho que os meus pais tiveram comigo e com meus irmãos E hoje eu glorifico a Deus pela Fundação Cherenlov estar aqui Eu me especializei em serviço social para ajudar mais a Cherenlov E o que eu vejo hoje da Fundação Cherenlov ao longo desses anos que nós estamos aqui na comunidade É a mudança nítida na vida das crianças As nossas crianças estão mais felizes, estão melhores na escola E eu vejo no olhar de cada uma delas que elas terão oportunidade de ter um futuro melhor E vejo também nas meninas da Fundação, nas mães, que eu falo que são minhas meninas Eu vejo que a autoestima delas está aumentando cada dia mais E eu agradeço muito a Fundação Cherenlov por isso Nós diminuímos muito o índice de violência doméstica Graças a Deus aqui na nossa comunidade hoje é zerado o índice de feminicídio E eu acho que eu devo tudo isso a Cherenlov, a comunidade deve isso a Cherenlov E nós hoje nós temos a oportunidade de aumentar mais a capacidade do nosso trabalho aqui na Fundação Nós estamos construindo nosso centro socioeducativo E vai ser um espaço onde as mulheres terão a oportunidade de ter uma profissão De continuar com as oficinas de artesanato Continuar elevando a autoestima e ajudando a sua família Nós vamos ter um espaço para as crianças aprenderem mais E também para trabalharem mais emocional das nossas crianças da comunidade E dar para eles a oportunidade de ter um futuro melhor que outras crianças já tiveram aqui na nossa comunidade Eu agradeço muito a Deus por tudo que vocês têm feito aí em Bosto Para manter os nossos trabalhos aqui e as nossas atividades com as crianças Eu falo assim que a Cherenlov foi um milagre na nossa comunidade E isso tem sido nítido dia após dia através das nossas famílias E nós queremos pedir a ajuda de vocês mais uma vez para a construção do nosso centro socioeducativo E eu sei que nós podemos contar com vocês E eu me comprometo a fazer da Cherenlov um marco aqui no Brasil Para que ela possa ser vista em todos os lugares Para que esse trabalho possa ser multiplicado E para que essa corrente do bem possa crescer cada dia mais e mais E nós possamos continuar compartilhando o nosso amor pelo mundo Muito obrigada de coração E contamos com o apoio de vocês para a construção do nosso centro socioeducativo Obrigada 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 Amém. 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 Amém.